Desde 2013, os trabalhadores de frigoríficos de todo o Brasil contam com uma norma regulamentadora que define quais devem ser os cuidados mínimos com a segurança e a saúde de quem trabalha em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Só em Santa Catarina são mais de 50 mil pessoas que atuam diretamente no setor. A possibilidade de mudanças nessa norma motivou a realização de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. Os participantes também demonstraram preocupação com um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2011. A proposta retira o direito de pausas e descansos térmicos para quem trabalha em ambientes com temperaturas de até 15 graus e define que só teria esse direito quem trabalha em locais com temperaturas inferiores a 4 graus. Com isso, 95% dos funcionários de frigoríficos perderiam as pausas de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho. Estudos apontam que em frigorífico de aves cerca de 66,4% dos trabalhadores apresentaram temperaturas inferiores a 15 graus nas mãos, nos dedos das mãos, quando deveriam ser no mínimo, no mínimo, superiores a 24 graus. Exposições inferiores a 15 graus só poderiam ocorrer ocasionalmente, pois a destreza, a força e a coordenação são afetadas, gerando dor e aumento de acidentes. Em frigoríficos de suínos, 66% dos trabalhadores sentiam frios nas mãos. Em outro frigorífico de aves, a maioria dos trabalhadores vestia três luvas e 61% sentiam frio nas mãos. Pesquisas recentes apontam que não houve diferença entre a sensação de frio nas mãos. Atacar as pausas legalmente previstas e os avanços, que ainda não são suficientes, mas foram os avanços possíveis previstos na NR36, seria de fato assumir que o compromisso é com retrocesso e não com o avanço. E no Brasil de hoje, se clama por respeito à saúde e à vida das pessoas. Queremos o melhor para esse setor. Sabemos que o Brasil depende muito da agroindústria, que o mercado externo nós temos a melhor carne de qualidade do mundo, mas essa carne não podemos retornar aos anos antes de 2013, que tinha o tempero do sangue do trabalhador brasileiro, que tinha a mutilação do trabalhador brasileiro. É isso que nós estamos pedindo aos senhores e às senhoras. Vamos deixar essa pandemia passar. Vamos suspender esse debate sobre a NR36. Vamos suspender esse debate do PL 2363-2011, que trata das pausas térmicas. Porque as pausas, senhores, as pausas é o ingrediente principal para os trabalhadores. A ida ao banheiro, quando o trabalhador necessita, que o seu organismo precisa, antes de 2013, os trabalhadores eram proibidos. Nós tivemos casos aqui na nossa região de trabalhadores fazerem as suas necessidades fisiológicas dentro dos frigoríficos, porque não tinham autodobia de ir a hora que o seu corpo precisava. E a NR36 garantiu isso. A NR36 garantiu os assentos para que o trabalhador pudesse repousar toda a sua musculação, o seu braço, o seu membro superior. Então, eu só peço aos senhores, tenham clemência. Representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Federação das Indústrias de Santa Catarina também participaram da audiência pública. Nós não queremos, e não está no nosso radar, regredir nas questões que produzimos até então em termos de segurança e saúde do trabalho. O avanço conquistado é uma premissa que queremos manter. Queremos sim atualizar, queremos sim simplificar a NR36, queremos sim harmonizar. É uma oportunidade também de dizer que os frigoríficos e a área de proteína animal é um orgulho para todo o nosso Estado de Santa Catarina. Não só pelo desenvolvimento econômico que gera pelo Estado, pelos impostos, mas principalmente pela geração de empregos e pela atividade social que desenvolve. Não há como imaginar o Estado de Santa Catarina sem a produção de suínos, de aves, de pecuária, enfim, no caso aqui, os nossos frigoríficos. Temos também aqui, como disse o presidente Mário, na conta de que muitos esforços são feitos para perfeiçoar todos os trabalhos que são feitos dentro dos frigoríficos. Se nós chegamos no ideal, o esforço é muito grande e os relatos que nós temos aqui na Federação das Indústrias são de que, em muitos casos, como disse até o Moacir, é mais seguro no frigorífico do que, às vezes, nas próprias cidades e nos convíves sociais, com certeza. A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, foi a proponente da audiência pública. Eu penso que a audiência foi muito positiva porque os próprios empresários reconhecem que o Brasil tem uma qualidade do ponto de vista de quando foi até antes da norma regulamentadora 36 e pós-NR 36. Ou seja, o próprio setor empresarial reconhece que houve avanços em relação à segurança, à saúde dos trabalhadores nos frigoríficos. E o setor empresarial aponta que esses avanços não podem ser retrocedidos. Então, eu entendo que isso já é um grande avanço, ouvir da assessoria jurídica, dos empresários, que tem essa conquista. Porque, na verdade, esta conquista para o setor empresarial também abre portas para vender o nosso produto lá fora. Da mesma forma, nós entendemos que é possível, perfeito, e adequado conciliar a saúde do trabalhador. Não é problema o empresário ter lucros, mas o empresário precisa ter lucros com a saúde e a vida do trabalhador paralelamente.